É isso aí pessoal, sexta-feira, 1º de janeiro de 2016, Santos, após a queima de fogos, praia lotada, olha só, depois da queima de fogos, que foi em torno de 17 minutos, aqui as pessoas continuam na praia, com aquelas simpatias do mar e tudo mais. Agora o detalhe do mar, olha só quantas luzinhas ali, olha, no oceano, na Baía de Santos, de barcos, navios, iates, lanchas, que ficaram ali pra assistir também a queima de fogos de uma maneira privilegiada. É isso aí pessoal, um videozinho rápido, só pra desejar a você um feliz 2016 e obrigado por ter acompanhado os vídeos e estamos juntos nesse novo ano novo. Grande abraço e até a próxima direto de Santos. Tchau, tchau.